Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Oi, Rafael Gutierrez, deixe o seu recado que eu ligo mais tarde. Por que que você não atende, Rafael? Roberta nem imagina do que a mãe foi capaz. Vai pra onde com tanta pressa, princesa? E Renata é surpreendida pelo destino. Oi, amor, que bom que você chegou, ainda bem que não se atrasou. Nesta segunda, 6h15 da tarde. Você é o cara do aeroporto que eu esparrei outro dia, não é? Sou louco. Quando me apaixono. Eu sou louco.